bem-vindos a mais um vídeo, hoje gravando com o iPhone, não com câmera, vou dar um grade aí na qualidade visual, mas é porque a ideia veio na hora, eu estava conversando com a minha mulher sobre um assunto bem interessante, a ideia partiu dela na verdade, e eu pensei, cara que interessante, sabe que isso aqui dá um bom vídeo, isso aqui dá um bom vídeo, aí quando a gente tem essas ideias na lata assim do nada, e quero gravar, não estou com a câmera, é mais fácil fazer de iPhone mesmo, bom, cara, eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, é óbvio, eu moro aqui, mas eu gosto de falar o lugar que eu estou, porque aí é fácil se sentir próximo, como se estivesse aqui comigo também, está vendo aqui atrás, uma ruazinha vazia, 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 aqui do outro lado também, o que eu vim fazer aqui? Vim dar uma espichada no carro, porque peguei ele faz 10 dias, e ainda não deu tempo de dar uma brincada com ele, porque a vida está muito corrida, muito corrida, não consegui, então hoje sobrou um tempinho, no sábado à tarde, vim dar uma brincada com ele aqui, aqui é a BMW, e ela está precisando de um nome, ela precisa de um nome, então eu sugiro que você faça parte desse vídeo, e diga qual é o nome que esse carro tem que ter, todo carro tem que ter um nome, e me diz, qual é o nome do teu carro? Esse cara é muito legal, eu gosto muito daqui, mas vamos lá, tu já parou para pensar que médico é uma profissão muito importante? O médico tem a vida das pessoas nas mãos, de certa forma, e é por isso que a faculdade de medicina é tão difícil, difícil de passar, tão concorrida, e tudo mais, toda aquela coisa, mas não só médico, professor, para tu ser um professor, ele tem que passar por uma preparação, uma preparação, tem as professoras que vão para o magistério, e depois elas vão fazer as faculdades, que profissionalizam elas nas atletas, os policiais entram para uma academia, o policial tem que treinar, tem um teste físico, um teste mental, e uma série de capacitações, que eu não vou saber aqui, você bem sabe mais o que eu posso falar, que faz com que capacite aquelas pessoas, a serem aptas a trabalhar como policial, isso, eu citei aqui as profissões mais, médico, policial, professor, são para mim, uma das profissões mais importantes, que fazem uma sociedade funcionar, mas a gente pode pegar como exemplo, qualquer profissão, qualquer coisa que tu tem que se profissionalizar, para executar bem, e esse negócio de se profissionalizar, por exemplo, eu trabalho com marketing, eu tenho uma agência de marketing, também trabalho com infoprodutos, eu considero um profissional dessa área, porque eu tenho muito tempo capacitado, que me capacita a fazer isso, me sinto capacitado, me considero um profissional, agora, se eu cometer algum erro no marketing, eu não vou matar ninguém, meu erro não mata ninguém, agora, se o médico comete um erro, ele vai, pode matar uma pessoa, não vou dizer que brinca, mas ele tem a vida das pessoas nas mãos, então, quanto mais a vida das pessoas depende da tua profissão, maior é o cuidado que tem que ter, e maior é a dificuldade que tem que ser, para tu entrar nessa profissão, bem como o policial, ele tem que ter um ego diluído, ele tem que saber muito bem o que você está fazendo, tem que ser capacitado, por isso temos profissões, temos o termo profissional, e temos cursos profissionalizantes, alguns faculdade, outros não, e temos diversas outras profissões, que não são, não depende de uma faculdade, mas que também são importantes, não quer dizer que só as de faculdade, são importantes para uma sociedade, mas a questão é, eu te questiono aí, eu te questiono, por que para eu ser médico, eu tenho que me profissionalizar, eu já te dei a resposta, eu já te dei a resposta, agora, para ser policial, se eu quero ser policial, agora por que eu tenho que me profissionalizar, tu já tem essa resposta, mas e político, se eu quisesse ser político, por que que eu não teria que de certa forma, passar por uma profissionalização, porque eu tornaria o político, uma profissão e não é, mas uma capacitação, por que que não, tu não acha que não deveria ter uma capacitação, para a pessoa se tornar um político, tu não acha isso, para a gente acabar com toda a bizarris, que existe por aí, eu falo isso por dois motivos, o primeiro motivo é, cara, no Brasil, tem anos já, que a gente, vê bizarrice, na questão política, a gente acabou de passar pelas eleições, e foi a coisa mais bizarra, que eu já vi, mas ao mesmo tempo, foi muito interessante, foi muito interessante acompanhar tudo, mas não dá para dizer, que não foi bizarro, não tem como não dizer assim, isso aqui é bizarro, os candidatos, o jeito que eles estão se portando, demonstrando pouco compromisso, para com as pessoas, e a gente sabe que, o debate, as pautas, como é que chama aquele negócio lá, as propostas, é tudo besteira, aquilo lá, não vale de nada, nunca valeu, nunca vai valer, e o segundo motivo, pelo qual eu falo isso, é que eu tenho uma agência, uma produtora, aqui na minha cidade, minha produtora trabalha com marketing, trabalha com vídeo, trabalha com foto, trabalha com tudo, que envolve, uma assessoria de marketing, e nós assessoramos, a campanha eleitoral, do nosso município, muito mais, por amor ao nosso município, do que por dinheiro, a gente fez isso, o candidato, o candidato que a gente assessorou, ganhou as eleições, e na minha visão, foi um candidato muito bom, com boas intenções, mas o candidato da oposição, foi um candidato bem, eu percebia que, os vereadores, o prefeito, o candidato, aliás, era gente diferente, era gente que não sabia nem o que estava fazendo lá, era gente que estava para encher número, gente estranha, não merecia estar lá, aí hoje eu estava indo almoçar com a minha mulher, no restaurante aqui, e ela me veio com a seguinte ideia, nós estávamos conversando sobre os prefeitos, sobre esse assunto que eu estou conversando contigo agora, e ela largou a ideia, sabe que os prefeitos, ou até governadores, presidentes, ou qualquer pessoa que tenha um cargo, deveria ter uma capacitação, para participar, para se candidatar, algo nesse sentido, e eu pensei, sabe que é uma bela de uma ideia, sabe que é um belo de um negócio, ou seja, um curso, um treinamento, uma preparação, chame como tu quiser, que capacitaria as pessoas, a serem candidatos, a um cargo público, a um cargo político, público não, político, especificamente político, um cargo de liderança, e essa capacitação, contar com algo que treine a pessoa, com primeiramente filosofia, eu acho que todo governador, prefeito, principalmente presidente, deveria ter uma bela noção de filosofia, uma noção de sociologia, um belo de um treinamento, de inteligência emocional, comunicação, gestão de pessoas, entre outras coisas, de forma que, assim como tu vai entrar para a polícia, para os bombeiros, tu tem que fazer um baita de um treinamento, e que as pessoas, os homens fazem, quando eles são jovens, obviamente, mas aquilo muda a vida deles, aquele momento de treinamento, sofrimento que eles passam, a cabeça deles fica corroendo eles, dizendo assim, cara, tu quer isso para a tua vida mesmo? tu quer isso para a tua vida mesmo? se tu passar nesse concurso, tu vai ter que se doar para isso, tu vai ter que, cara, é outra conversa, muda a vida da pessoa, faz com que aquele troço, passe a ser não só uma profissão, mas um propósito, mas ao mesmo tempo, é uma capacitação e um filtro, o que que tu acha dessa ideia? da ideia de existir um baita de um filtro, algo que prepare as pessoas, tornem elas aptas, uma pré-seleção, para depois as pessoas, poderem concorrer a um cargo, de liderança, um cargo político, se tu pegar agora, as estatísticas, dos candidatos a prefeito de São Paulo, e ver quanto de dinheiro público, foi investido nas campanhas eleitorais dele, do nosso dinheiro, do dinheiro do paulista, 011, ter o dinheiro, para que, os retardados, joguem santinho por aí, não deveria ser assim, eu sei que está muito a coisa errada, eu não sou salvador da pátria, e eu não trago ideias milagrosas, aqui para ninguém, mas, e os meus vídeos tendem a ser muito mais, para dentro de si, do que para fora de si, esse é um vídeo para fora de si, mas veja bem, essa ideia não faz sentido, será que, não seria ideal propagar essa ideia, para que algum dia, ela reflita na realidade, existir uma seleção, algo que selecione capacite, não só capacite, mas selecione as pessoas, para que depois dessa seleção, elas possam concorrer, a um cargo de política, não, eu não estou falando aqui, só por causa do Pablo Marçal, que causou um alvoroço, e para mim foi muito mais entretenimento, foi muito legal de assistir tudo isso, mas eu falo no geral, eu falo em questão de presidente, eu falo em questão de prefeitos, de todas as cidades do Brasil, de governadores, daqui dois anos, vamos ter eleição, não se sabe o que vai ser, não seria interessante, que existisse um negócio assim, eu posso estar sonhando muito alto, eu e minha mulher, podemos estar tendo ideias, mirabolantes, enquanto almoçamos, conversamos, e estamos sonhando muito alto, mas faz sentido, caso sim, deixe um ecopínito aqui, não esquece, o link da Alphalife, está sempre aqui, na descrição do vídeo, não só da Alphalife, como dos outros treinamentos, clica aqui embaixo, para saber mais, e aí,